Vamos brincar com os nossos cães dentro da nossa casa pra gente interagir com ele. Então isso vai gerar uma interação bem grande e isso vai gerar também um gasto de energia tanto físico quanto mental no nosso cachorro. Porque você vai brincar, vai jogar bolinha, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Então se o seu cachorro já sabe sentar, se o seu cachorro já sabe deitar, sei lá, se o seu cachorro sabe fazer qualquer coisa do tipo, o que você faz? Você vai lá, pega o seu cachorro, pega o seu petisquinho, pega o seu brinquedo, pega o que você vai recompensar o seu cachorro e você vai ensinar novos comandos pro seu cachorro. Ensinando novos comandos pro seu cachorro, você faz com que ele trabalhe tanto fisicamente quanto mentalmente. Muito enriquecimento ambiental. Então você vai usar dos enriquecimentos ambientais pra trazer coisas que são de fora da sua casa, né? Na verdade, que são de fora, que são do comportamento natural do seu cão, do instinto primitivo, pra dentro da sua casa. Pra quem mora em apartamento, você vai fazer o seguinte, você vai subir e descer escadas. Subir e descer escadas vai dar bastante gasto de energia pro seu cachorro. Rafa, eu moro em casa, mas na minha casa não tem escada. Então você vai simplesmente, somente passear com o seu cachorro de guia dentro da sua casa. É sério. Tipo assim, você vai ficar dando volta dentro da sua casa, nos ambientes fechados, com o seu cachorro de guia. Você vai ver o gasto de energia que esse cachorro vai ter. Vai ser muito bom pra você e além disso vai te ajudar depois nos passeios de rua. Beleza? 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 Beleza?